Olá, meus amigos, mais uma vez estamos de volta com o nosso podcast, hoje nessa sexta-feira, dia 24, dia de São João, feriado em Itaporanga hoje, viu? Feriado do quê? Padroeiro São João Batista, né? Padroeiro da cidade de Itaporanga. Pedro Paulo, bom dia. Bom dia, bom dia, Luiz, bom dia a todos. Que dia que é hoje mesmo? 24, 24 de junho. Posso fazer uma pergunta assim, bem, bem? Perguntar? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Quanto foi o Palmeiras e São Paulo? Perdeu, perdeu antes de 1 a 0, mas perdeu quando podia perder, né? Que é o primeiro jogo da Copa do Brasil, perdeu de umzinho só, chega lá, mete 4 de novo, já resolveu. Lá no Allianz Parque nós resolvemos. Pedro Paulo, o que é que nós temos pra hoje, Pedro Paulo? Desculpe, desculpe. Tá desculpado. O que é que nós temos pra hoje, Pedro Paulo? A primeira coisa, eu até tava anotando aqui, Luiz, tem uma contravenção penal, vou até ler. Eu acho que... Qual o Palmeiras vai falar de polícia e tal? Não, não, não tem nada a ver com polícia, cara. Mas eu acho um salvo, vou ler pra você. Por isso que a turma não liga. Aqui, ó, a pena da contravenção penal, vou ler pra você. Sim. Prisão simples de 10 dias a 2 meses ou multa. De 100 mil réis a 1 conto de réis. Você acha que é antigo, não? Bem antigo, hein? É, 41. Deixar em liberdade e confiar a guarda de pessoas, de pessoa inexperiente, ou não guardar com a devida cautela animal, perigoso. Você já andou aqui a pé, Itaí, Luizinho? Tem, sim, já. Aqui, Itaí, tem mais cachorro na rua que gente. É, o número de cães na rua, sim, é grande, sim, né? Que avanço. Avanço. Pode avançar em pessoas que sabem se defender, como pode avançar em pessoas que não sabem se defender. Com certeza, uma criança, né? Isso, um idoso. Sim. Como agravante. Muitas vezes o dono tá vendo, ou a dona. Tá vendo? O cachorro tá lá na rua. É, às vezes nem é um cachorro solto, né? Às vezes é um cachorro na própria, na própria ali, na corrente, né? Acompanhado pelo dono. No guia, no guia. No guia, né? Mas em se tratando de um cão bravo, né? De um pitbull. Não, e tem esses pequenininhos aí, não sei que raça que é, que avança mesmo. Não é pequenininho, pequenininho. Esses cachorros de médio porte. Sim, mas tem uns pequenininhos também, né? Que eles vêm bem pra cima. Mas que nesses cachorros grandes, se acontecer alguma coisa dele tentar atacar alguém, o dono não vai conseguir segurar, né? Não, não segura. Eu fui em quatro cidades ou cinco, recentemente. Todas têm, todas, têm calocinha e multa. E multa pro dono do cão. Multa, não é? Sim, sim. Porque ninguém vai dar bola pra cem mil reais, né? Sim. Cem mil reais convertido em reais não é nada, né? Mas entre nós aqui é... Ah, tem que tomar uma providência que tá demais, viu, cara? É, tem muita coisa que precisa ser tomada providência na nossa cidade. Não, mas aqui a turma quer iluminar a ponte, né? É. É. A ponte Carvalho Pinto. É. Esse é uma complicação, né? A ponte Carvalho Pinto já... É. Eu ia fazer uma trocadilha aqui, mas você vai cair bem. Já deu no saco. Deixa só o Carvalho, né? Não, já deu no saco. Já deu no saco o assunto. É, mas é isso aí. Pedro, eu tô vendo aqui uma informação que parece que foi iniciada as obras da Bicinal Iracema Londra, né? O período da obra, início dia 25 de 5 de 2022, que pelo jeito já atrasou, né? Que já estamos no mês 6, já estamos 25 no 6. E o prazo de nove meses de conclusão. Nove meses. Acredita que faz isso em nove meses, Pedro? Se for na hora de pedir voto, eu acredito, hein? É. Nove meses? Não, nove meses. Vai passar, né? Vai passar, vai passar, né? E são 30 mil quilômetros lá, né? A extensão. Não, 30 mil metros. 30 mil quilômetros. Não, 30 mil quilômetros é chão, hein? Dá pra dar voto na terra. Pera aí, pera aí. 30 quilômetros. 30 mil km. Ah, então tá errado, né? Tá errado, deve ser 30 quilômetros, né? Quem que foi? Quem que escreveu isso aí? É, tá aqui na placa aqui, ó. Tá na placa aqui, ó. Olha lá. Na verdade, era... Olha lá, olha lá. 30 mil km. Não tô conseguindo ver, cara. 30 mil. Tá vendo? 30 mil. Puta, que legal. 30 mil km, né? Então... Vai dar... Vai, vai... Vamos até o Atlântico. Né? Então, na verdade, são 30 quilômetros. Impressionante. É, 30 quilômetros daqui até lá, né? E o custo total na obra, segundo investido pelo governo federal, é de 45 milhões, 462 mil, 428 reais e 80 centavos. Eu lembro que quando o hoje vereador Coutinho, que nem era vereador, correu atrás, o vereador correndo, o Coutinho correu atrás desse trem. Lembro que teve uma... Todo mundo começou a ser pai da matéria, aquele deputado Madalena. Sim. E o Coutinho tinha ido no Frederico Dávila, salvo engano, salvo engano, hoje vereador Coutinho. E esse Frederico Dávila matou a pau, né? Porque foi feito um ofício e foi pedido um milhão e meio. Ele falou, rapaz, um milhão e meio fica o KM. 30 KMs, né? Então, dá mais de um milhão. 45, né? Não, ele falou um milhão e meio fica o KM. Um KM. Sim. Vocês têm que pedir 50 milhões. E eu lembro que deu uma controvérsia, né? Primeiro, o prefeito que seu pai da matéria, porque o deputado Giriboni, Giriboni, esclareceu muito bem, né? Sim. É um programa antigo isso aí. É, é um programa antigo, né? Que já vem rolando há muito tempo. É porque são etapas, né? Isso. São etapas. Então, Giriboni, Frederico Dávila. Eu acho que... Mas teve muitos aí que vieram de paraquedas, né? É como o próprio Giriboni falou, né? O governo lança o programa, né? E os deputados intermediam, né? Isso. Vamos atrás, né? E como o próprio Giriboni falou, quanto mais pessoas pedir, mais chance tem. Mais chance tem, né? Eu até lembro a frase dele, senão vai ficando esquecido, né? Sim. E é verdade. Vai ser bom, né? Vai ser bom ali para... Pelo menos vamos fazer o trabalho da forma correta. Vai salvar o prefeito atual do TAC. O que é TAC? TAC. O que é TAC? Não é bonito? O que é falso? O que é TAC? TAC é o Termo de Ajuste de Conduta da Promotoria Pública. Aí, tá vendo? Que é antigo, né? Sim. Os prefeitos iam lá e enganavam o promotor, né? Sim. É. Mas então... O promotor não ouça a gente, né? Não é que enganavam, usavam para... Não, eles tinham que cumprir o TAC. O TAC é manter... Era... O prefeito lá atrás, eu sei que prefeito assinou o TAC aí. Você foi o Valmir, quem foi? Sabia lá mesmo. Ele se comprometeu a manter, conservar. Aí, se não, um milhão e meio. Nossa Senhora. Então, mas é... Vai ajudar bastante, né? Vai. Porque dessa vez, eu acho que eles vão fazer da forma correta. Tomara. Vamos arrumar mesmo, né? É isso aí, Pedro Paulo. É mais um benefício para a nossa... Para o que é que você tem... Você tem uma cachorra, né? Tenho, tenho. Ela avança? Não, não. Você cuida? Eu cuido. Ela nem sai, né? Você é a favor ou contra a cavacinha? Depende do momento, eu sou a favor. Mas o prefeito aqui não vai fazer. Ele é populista. Carrocinha não dá voto, né? Tira a voto. É, porque na verdade, você vai acabar prendendo o cachorro de alguém aí que... Viu? E multa. E multa, né? E multa. E eu vi uma coisa impressionante esses dias, cara. Não sei por que eu estou invocado com o cachorro. Eu também não estou entendendo. Mas vamos lá, vamos lá. Viu? É verdade. Por que eu estou invocado, né? Viu? Tinha um cachorro avançando em umas duas senhoras de pullover. É o cachorro de pullover? É. É o frio, é o frio. É o frio, né? Então, ele tem dono. Ué, nem o cachorro não veste pullover. Sozinho, né? Sozinho. Sim. Na rua. Sim. Dependendo do horário que você passar na rua da horta, teve uns cachorros na rua lá, nem o dono dele passa. Nossa. Aí é complicado, hein? Ah, mas então tem que fazer uma campanha, né? Não tem? Não, eu acho muito bonito, sabe? Essa... Essa defesa animal, né? Todo mundo em prol dos animais, né? Ótimo. Para cuidar bem, para dar abrigo, né? Para... Mas tem que ter uma responsabilidade do dono também, quando tem esse animal, né? Não é só ai, meu Deus. Eu vejo que você cuida pra caramba. Como é que chama o seu cachorro? Raica. Raica. É cachorro de pobre, tem nome dele. É, tem nome chique. É cachorro de pobre. Meu irmão, vocês cuidam bem. Você é dona Hedra, não vejo ela na rua, né? Não, não, não sai. A gente não deixa sair. Né? Mas avança, avança. O que vai acontecer um dia? Vamos esperar, mas é inevitável. Um cachorro desses, ou cachorra, vai atacar e machucar algum idoso. E a família vai reagir, né? Sim. Aí vai judiar do animal, da crueldade e contra o animal. É, é. Maus tratos. Maus tratos, rapaz. É, agora... Tem uma juíza louca aqui que ferrava nem maus tratos. É, mas hoje em dia, né? Hoje em dia é muito comum, né? Até aumentou a... Como é que é? A condenação, né? Se transforma até em prisão mesmo. Prisão, parece serviço à comunidade. É, né? Cuidando de cachorro. Cuidando de cachorro, né? Mas aqui, não é só cachorro, gato também. Tudo bicho, né? Não, gato tem o vício que tá aumentando, Luizinho. Sim. Então, então... Mas cachorro é demais, cara. Sim. E tá aí também tem um problema em relação a gatos, né? Principalmente ali naquela parte do Jardim Pranalto, né? Teve aí o pessoal envenenando muito o gato. Muitos. Aí é curaldado, né? É curaldado demais, né? Esses deveriam ser presos mesmo, né? Concordo. Aí não, né? Aí também não vamos exagerar, né? Porque o gato, o gato é um bicho independente. Você não consegue segurar ele na casa. Eu tenho dois. Tá aqui um dormindo aqui perto do outro, que dorme o dia inteiro. Mas na hora que sai, você não consegue controlar. Eles são felinos, né? A vida deles é noturna, né? Então, você não consegue controlar, prender eles. Não tem como, né? Eles saem mesmo, né? Entendi. Aí tem gente que se incomoda, né? Tem gente que não aceita que o gato vem na casa dele. Não, o problema é quando o gato e a gata namoram, né? É... O barulho é infernal, né? É... É... E demorado, né? E demorado, é... Isso é da inveja da gente que demora, né? Exato. Mas aí, Pedro Paulo, me diz aí. Você que anda pelas ruas da cidade. Quais... Ah, vou fazer um... Nem ia puxar o assunto. Você viu uma foto aí? Eu mandei pra você. Você mandou uma foto pra mim, Pedro Paulo. Mandei. Deve ter mandado. Uma foto não, uma matéria. Veja no WhatsApp. Peraí, Pedro Paulo, vamos achar o WhatsApp. Só o que é que é que é que é o Paulo. Vai falar, depois eu já encontro. Não, não. Põe no WhatsApp. Senão não fica muito tempo sem falar nada. Não, não vou ficar, não. Vou criticar. Vou tirar salva do Palmeiras, você entendeu? Ah... Eu sou palmeirense, mas que eu vou tirar salva, eu vou... Finalmente... Essa aqui? Uma foto que aparece em uma reunião política. É, essa aqui. Não existiu um... Uma foto no Facebook de Elinho Zanata. Que deve ser candidato, né? É, deve ser. E tem também um comentário de Silvinho, não tem? Tem também, Silvio da Silva. Quem que tá na foto? Ah, Pedro Paulo. Silvio da Silva, irmão do Caetano. Deve ser irmão do Caetano, né? Eu não faço ideia que tá aqui não, viu, Pedro? É, tá botar o Silvinho, o Robertinho, lá da Capitão Cesário, não é? O Silvinho, o Caetano... O Caetano. Pedro Mula. Pedro Mula. Maria Antônia. Maria Antônia. É, não é aquele que a gente conhece mais aqui. Maria Antônia é sobrinho do Pedro Mula. O que que é essa moça aqui? Ah, só conheço esses aí, por isso que eu tô cutucando. Sim, então é, porque na verdade é a, seria a cúpula, né, do, do antigo formação do PSDB da cidade, né? Então, cara. Aí mandaram aqui pra mim, eu vou ler pra você. Presta atenção, hein? Não vou contar o santo. Ah, tem o presidente da Câmara Municipal de Manduri. Ah, é? É, o que tá escrito aqui, né? Ó, ó, presta atenção. Vai ter, mandaram pra mim no WhatsApp, nós não vamos falar o santo, hein? Sim. Ah, eu vou falar o santo que é o... Não, não pode. Presta atenção. Que começa com H. É, que começa com H. Vai ter racha no Amarelos na próxima. Pensando nisso, novos candidatos surgindo. Silvinho, prefeito. Maria Antônia, vice. Aí ele mandou essas mesmas fotos aí. Mas, mas não tá errada a frase aí? Por quê? É a inversa? Não, ele falou novos candidatos. Ah, é? De novidade aí não tem nada. Isso não tem nada de novo, né? A prefeita, eu acho que o Silvinho é a primeira vez, né? É a primeira vez. E eu acho que a Maria Antônia também, não. A Maria Antônia já foi vice. Já foi vice, já foi vice. Foi vice do Pascoal, né? Foi vice do Pascoal, né? É, que é interessante, né? Eu tive, eu tive uma conversa, cara. O Silvinho é suprente de vereador do PSDB aqui na cidade. É o primeiro suprente, né? Primeiro suprente na cidade. Então, se ele é candidato, ele vai sair do PSDB, né? Vai ter que sair, né? Não é? É isso que eles tão falando do racha aí, né? Viu? A pergunta... Mas que partido? Pra que partido? Ah, vamos esperar, né? A Maria Antônia deve ter um partido. PS, qualquer coisa. PSD, né? Não sei se é PSD ou PSB. Eu não lembro também. Só nós dois estamos por fora. Mas a pergunta é assim... É que nós não gostamos de política, Pedro Paulo. Isso. Isso é importante ressaltar, né? Você tá dando risada o quê? Do que você tá dando risada? Eu tô falando que nós não gostamos de política. Confirmando. Qual é a risada do cara? Presta atenção, cara. Vai lá. Primeiro é cedo, né? Eles tão lançando isso aí porque... Não é cedo, né? Eu vou explicar melhor. Errei no falar é cedo, né? Eles tão se organizando porque a campanha é deputado, né? Sim. Essa turma aí deve trabalhar em máscara. Vai trabalhar. É linha em qualquer coisa aí. Mas eu sempre tenho comigo, Pedro Paulo, eu sempre tenho, que não importa a última eleição, acho que o mais votado aqui foi o Paulinho da Força. Foi o Paulinho da Força. O que esse cara fez pra Itaí? Ou na penúltima, não sei. Fez nada pro Itaí. Então eu acho muito relativo. O Madalena foi votado. O que ele fez pro Itaí? Foi muito bem votado, né? O Madalena, inclusive, na Associação Comercial, uma certa época, com a cúpula do PSDB, né? Com o diretório do PSDB, pegou um ofício da então presidente da APAE. Como se o dinheiro já estivesse na APAE, né? Saiu uma matéria aí nas redes sociais aí. Eu acho... Eu não sou muito de acreditar, não. Não, aquele deputado foi bem votado porque aquele grupo político apoiou. Eu não acredito muito nisso. Eu não defendo essa tese, não. A Toma fala assim, ó. Ah, o... Não conversei com você, né? Aqui na festa. O vereador Avelino, o vereador Tatu, né? Estavam se organizando pra apoiar, não é? Sim. Deputados aí, não é? Até o vereador Tatu teria comentado, e ele não é poder negar, porque comentou dentro da barraca do Fundo Social, né? Alguém ouviu. Era uma festa. Que por que ele, do PL, ia apoiar a candidata do PSDB? É porque o prefeito pediu. Exatamente, é. É isso que eu ia chegar no final, mas não vou terminar meu raciocínio. Eu não acredito que esses caras, eles não conseguem nem o número de votos que eles tiveram como vereador para o deputado. O Avelino teve 400 e poucos votos, não é? Não teve 500 votos na última eleição. Ele vai conseguir 400 votos pra algum deputado aqui? Por exemplo, o RCC, Renovação Carismática Católica. E sempre votar em candidato, né, nesta eleição de deputado, federal, estadual, a candidato do RCC. Sim. Certo, aqui o vice-prefeito é ligado, o Eduardo Boi é ligado ao RCC, a Renovação. Você já viu a cartilha do RCC de política? Não, não, não tenho acesso, nunca tive acesso. Eu vou mandar pra você. Ah, rapaz, tá lá ali, nem o PT é ditador daquele jeito lá. Nem o PT. Ninguém cumpre. Sim. Teve um deputado federal do RCC. É igual às leis brasileiras. Ninguém leva certo. Ninguém leva certo. É. Teve um deputado aí do RCC que saiu, teve que... Contrariou as normas do RCC, porque arrumou, partiu pra outras atividades não religiosas, né? Entendeu? Então, deputado federal. Então, eu não acredito que será um parâmetro aqui, tá aí, a votação dos deputados, né? Eu, pelo posto, estar totalmente enganado. Mas o prefeito comentou, e ele sabe que eu sou testemunha, da junção do grupo do Caetano com o Pedro Mula. Você acompanhou a última vez que o Pedro Mula foi vereador? O Pedro Mula, quando ele foi vereador, sim, sim. Até que foi na gestão dele que se começou e iniciou-se a... Isso. E houve uma briga... A gestão da Câmara Municipal. Uma briga num quarto escuro e quem estava brigando na briga, no bom sentido, e de venda. Estava no quarto escuro e de venda. Porque o Caetano deu um tombo político no Pedro Mula, né? O Pedro Mula queria ficar quatro anos. O Caetano foi lá e foi eleito e terminou a construção. Terminou a construção. Tanto é que ele é o nome dos dois, né? Né? Aí você vai lá. É. Agora estão juntos. Então, lá atrás, eles têm uma briga política. Tanto que o Pedro Mula abandonou, né? Deixou de ser... Já tinha brigado, então, o prefeito Pascual, né? Sim. E naquela época, a vice do Pascual era a Maria Antônia, né? Maria Antônia, sim. E o Caetano, então, o vereador, né? Então, sempre penso comigo quando eu vi essa foto aí, cara. Tomara que não seja nada disso. O cara manda um recado desse aqui, né? Que eu li pra você. Eu tenho um amigo meu, Itaporano, que já foi prefeito de lá. Uma pessoa que eu gosto muito. O Lézio Leibocasar Achuere. Foi prefeito de lá. Ele lá foi um bom prefeito. Ele tem... Em conversação com ele, ele me colocou uma posição em relação à política. Olha que bacana. Ele chamou e falou, Luiz... A gente conversando, né? Falando sobre esse negócio de política, né? Quem hoje tá com um, tá com outro, né? E eu falo, Luiz, a política se assemelha a uma nuvem. Seleciona uma nuvem e fica olhando pra ela. Por cinco minutos. Você vai ver que ela tá aqui. Daqui a pouco ela tá pra direita. Daqui a pouco ela tá pra esquerda. Daqui a pouco ela volta pra trás. Daqui a pouco ela vai pra frente. É de acordo com o vento. É de acordo com o vento. Quer dizer que é de acordo com a situação. O vento na política é a situação. A situação, como é o nosso prefeito e vice-prefeito. Lá atrás eles foram o MDB. MDB. Depois vieram pro PP. É isso? O prefeito? O prefeito foi... Só pra você ter uma ideia, tem uma ata do PRB, hoje republicanos, que ele era do PRB. Ele que redigiu. Então, mas depois... Hoje republicano. Foi do PP, não foi? Foi. Foi do PP. E saiu do PP pra ser... Foi do PP porque ele trabalhava. Prefeito, você tá falando. Sim. Ele trabalhava na prefeitura, é isso? Sim. Prestava serviço, não sei o cargo dele lá. E o então prefeito da Vitoristão era do PP. Do PP. E ele saiu do PP pra ser candidato pelo PSDB. Pouco antes da convenção. Pouco antes da convenção. Do PSDB. Porque ele foi chamado, porque na oportunidade, era a oportunidade que aparecia. Era a novidade contra quem foi novidade. Não, era uma oportunidade pra ele. Ah, pra ele. Perfeito. Pra ele ser candidato. Pra ele Zé Ramir. Pra ele Zé Ramir ser candidato, mas ele só podia ser candidato com chance de ganhar se ele tivesse no PSDB. Então, não existe a ideologia partidária. Não, nem sabe. Fidelidade, então? Fidelidade partidária. O que existe é a oportunidade política. Boa imagem desse chuveiro, né? É a nuvem, né? É a nuvem. Dependendo do vento, pra onde vai-se também, né? E o Pedro Paulo foi testemunha. Mas eu não culpo. Eu não culpo. Não tô culpando o negócio de nada. Não, tô conversando. Até porque eu acho interessante. Se a pessoa tem um propósito na vida, se aquele propósito é esse, ela tem que buscar meios pra atingir seu propósito. Desde que não prejudique ninguém. Eu penso que a população itaiense não liga em partido. Não, não. A população itaiense, até um certo tempo, a gente viveu isso e viveu muito, né? Porque eu, na minha profissão, você, como conhecedor político da cidade, abriga entre vermelho e amarelo e amarelo. Aquilo lá era uma... E não era também uma ideologia. Era um... Como é que fala? Um fanatismo. 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 Como Palmeiras e Corinthians, né? Não se bicavam. Não adiantava que não se bicavam. Mas isso, com o tempo, foi passando e virou uma cidade mais calma, politicamente falando. Nossa senhora, muito bom. Politicamente falando, né? Teve momentos... Teve momentos pesados, né? Pesados aqui. Incluindo até mortes nesse... E nem vale a pena. Não, não. Mas aconteceu. Aconteceu. Não tô citando o nome de ninguém. Foi quem que deixou de ser. Mas, é... Então, nós tivemos um momento muito forte político em Itaí. Né? Mas justamente porque tinha esse fanatismo. Fanatismo comandado por dois caciques, um de cada lado. Essas eram duas tribos. É isso que eu não entendo. Que, inclusive, apareceu na foto aí, né? Sim, um deles. Eu não manjo muito de política de Itaí, apesar de você sempre falar. Mas, se o Carlito interpretar que o Pedro Mula vai votar pra política, ele é candidato já. Já já é. E, se o Pedro Mula interpretar que o Carlito vai ser, ele também vai apoiar alguém. Vai apoiar alguém. Então, mas é aquilo que nós conversamos. E o prefeito? O prefeito... Tá ligando pra isso? Não, o prefeito tá nem aí. O prefeito sabe que a chance dele de se reeleger é muito grande. Muito grande. Muito grande. Muito, né? Não vai valer o negócio de religião na próxima eleição. Saiba disso. Não, mas o prefeito não precisa de religião. Não. Pra se reeleger. Não? Não. Não. Porque ele precisa de voto. É claro. Né? E o voto vai vir do que é religioso, do que não é, do que... Vai vir de... Do agnóstico, do ateu. Vai vir de todos os lados, né? Mas, assim... Mas não vai valer, você acha? Não, mas assim, porque você veja bem... Hoje eu vi uma matéria. O Lula tá preocupado porque o evangélico pende pro Bolsonaro. Sim, sim, sim. Mas isso é lá em cima, né? Vamos dizer. Não, mas aqui, você acha que tem mais evangélico ou mais católico em Itaí? Eu acho que mais católico ainda. Tem muito mais evangélico. Tem? Porra. Nós não podemos confundir. Nós falamos só sobre isso, Vizinho. Por exemplo, se tiver uma pesquisa, alguém perguntar pra mim, sabe que religião você é? Católico, né? Quando nós conversamos. Só que tem que terminar a pergunta, né? Você é praticante? Ah, sim. Não. Agora, do católico, praticante e os evangélicos, são muitas igrejas? Muitas. A última vez que eu pesquisei... Você sabe quantas igrejas tem? A última vez que eu pesquisei tem é 37. Parece que tá com 32, se não me engano. Então, fecharam algumas... É. 32, vamos por quantas frequências? Porque o pastor e o padre, eles têm que saber como... Quem são os fiéis que vão lá frequentar. Sim. Não é? Sim. É função deles saber. Não sei como que eles sabem isso, né? Se é na hora da Santa Ceia, sabe lá mesmo? Aqueles caras que são frequentas, né? Entendeu? Mas se você fizer uma soma aí, geral, de praticantes, hoje aqui estaria, eu duvido que chegue a 2.500 católicos. Nossa. Só que as igrejas... Não dá 10%? É. Praticantes. Da população? Não, não dá. Não, não. Batizado. Você já foi em missa aqui? Eu fui, acho que em uma. Você foi na Trezena? Não. Não? Eu não sou praticante. Eu não sou católico. Nem eu fui. Mas você foi? Não. Você, quem foi, vai dizer a frequência da Trezena de Santo Antônio. que é 13 dias, né? Sim. Se tiver o tal de... Não sei o que lá, de Jericó, do RCC. Tem um evento da Redação Carismática, não sei o que lá, do Jericó, que é Muralhas de Jericó, né? E vê a frequência. Né? Eu tô falando. Torno a dizer pra você. Sim. Não tem como o RCC negar. Eles vão votar em dois candidatos, um na estadual, outro federal, que é o geralzão do RCC, aí, através da cartilha, indicarem. Nós tivemos candidato do RCC a vereador. Nós tínhamos um vereador do RCC. Tivemos dois. Um que foi vereador, saiu, depois entrou outro, e foi reeleito, e não conseguiu o terceiro mandato. Ele era originário do RCC. Não sei se ainda está. Eu não sei. Então, o RCC vota no grupo do Carlito, no grupo do Pedro Carlos. Quem vota o pessoal do RCC? Que deve ser uns 400, por aí. É difícil você dizer, né? Porque, às vezes, é o que a gente falou, existe uma cartilha, né? Porra! Mas, como a gente falou, também ninguém segue. Ninguém. Eu duvido. Porque seguir aquela cartilha, só para você ter uma ideia, do RCC, a cartilha, o cara, para tomar uma decisão, tem que perguntar para a cúpula do RCC, que não está na política. É a cúpula do RCC, da renovação. Não é do político. Eu sei, eu entendi. Aí, o político que é do RCC tem que ir lá. Não vai, né? Não vai. Tanto que o deputado que foi eleito, você sai. E a mesma coisa o evangélico. O evangélico também, lógico, né? Ele tem a sua crença ali. E só não são mais fábricas, não conseguem se unir por causa dos pastores, né? Então, mas você veja bem. Eu acho que cidade igual Itaí, não vai pegar por esse lado quem é aqui. Deixa bem claro que nós estamos falando de política, né? Política, política, né? Não vai, né? Deus o livre. Não estou mostrando religião, não. É só um comentário que... Mas eu acho que o voto, na hora de votar, não existe muito esse balanço do... Se o cara é desse lado ou se não é do outro, não. Ah, entendi. Eu acho que a hora de votar pesa muita coisa, pesa muita coisa. O que seria? Olha que bacana, ó, bacana. Eu acho que pesa, assim, né? Lógico que tem uma conduta, né? Da religião, da formação. Mas eu acho que pesa também o trabalho político mesmo por trás, né? Porque, às vezes, o cara está pedindo voto para o evangélico e ele não é evangélico. Eu entendi. Né? Mas ele está lá, está fazendo as suas ações. Você acha que prevalecem os grupos políticos? Os grupos políticos. Principalmente Itaí ainda prevalecem. Ah, entendi. Faz que bacana. Tanto é que nós comentamos esses dias atrás que o candidato do MDB ficou em terceiro lugar, né? E um candidato considerado politicamente, no momento, fraco para ser um candidato a prefeito. Entendi. E esperava-se que fosse o outro. Entendi, entendi. Esperava-se o nome e apareceu isso. Apareceu outro, né? É um tampão, né? O candidato tampão. É, boi de piranha. É, boi de piranha. Mas, mesmo assim, se eu sinalizar, foi bem votado, né? Entendi. Aí teve o atual prefeito, na época, que ficou em segundo. E o eleito, que teve um... Quantos partidos apoiou ele na eleição? Uma porrada do atual prefeito? É. Uma porção, digamos. Mais 150 candidatos, 150. 150 candidatos. Ah, o vereador. Não sei quantos partidos, né? Pesa. Pesa, claro. Então, você vê que politicamente pesa. Se você conseguir fazer um grupo forte, pesa. Com candidatos que tenham votos lá pra vereador, pesa. Você vai somando. Eu entendi. Você acha que prevalece o grupo ainda? Prevalece o grupo. Prevalece o grupo. Eu entendo que política é grupo. Ah, entendi. Eu entendo que política é grupo. Se você tiver a missão política, tem que ter um grupo. Grupo forte. Personalista aí não vira. Não vira, não vira. Sonhador, então... Mas tem um cacique personalista, dois, né? É, mas não vira mais. Não vira mais. Na minha opinião. É, claro. Na minha opinião. Como entendo também que... Se tiver outras opiniões aí, sejam bem-vindos. Como entendo também que sonho também não ganha política. Entendeu? Idealismo. Idealismo. Não ganha. O que ganha é grupo. Né? Porque você se veja bem. Qual foi a vantagem do PSDB? Ele conseguiu unir. Unir um punhado de partido, né? Em torno de um nome que ele trouxe de fora. Que nem do PSDB era. Não, eu lembro da... Não vou falar o nome também, mas... É sempre bom citar. Existem pessoas no PSDB, empresários, né? Empresários no ramo de supermercados, né? Não, existem. Como do outro lado também existem. Existem. Só pra você entender que eu vou falar. E eles são... São o pessoal dito PSDB. Eles levaram uma bordoada, né? Sim. Eles precisavam disso. Eles precisavam vencer uma eleição. Exato. Eles ficaram oito anos alijados do poder executivo, né? Porque eles tiveram um vereador do PSDB que era ligado ao RCC, né? Então eles não tinham força política. Porque o PSDB e Itaiense, eles gostam de mandar. Sim. Os integrantes. Gostam, viu? Sim. De mandar. Isso não quer dizer que eles gostam de fazer. Se eles gostassem de mandar e fazer... Maravilhoso. E eu tenho notado também que o PSDB de Itaiense, eles destroem o que eles encontram. Destroem. Eles acabam. Acabam. Tá. Encontraram a prefeitura assim. Mas acabam. Isso aí não serve pra nada. Eles acabam. Eles deixam de lado. E no transcorrer do tempo de governo deles, eles vão destruindo. Tem um exemplo clássico aqui, né? Que sempre me recomendo não citar, que é o Fundo Social. O Fundo Social, a licitação e o... E o almoxarifado estava num prédio, muito bem acomodado. Eles simplesmente foram lá e separaram. E se você vai ver a justificativa, fica meio nula, porque alugaram o prédio para o Fundo Social e alugaram, levaram a licitação de um prédio alugado. Que, diga-se passagem, é de um empresário ligado ao PSDB. Sim. No fim da avenida. E junto com a Secretaria da Saúde. Que isso, que já estava lá. Sim. Já estava lá. Me dizer que vai sair de lá ou já saiu, mas eu não sei. Não sei. Eu não acompanho a administração nesse sentido. O problema é deles, não é mesmo? O que eu digo é que eles destroem. Eles pegaram a casa do cidadão, só não fecharam a casa do cidadão e alugaram o prédio no centro. Outra coisa, nós dois caímos no cavalo, né? Porque nós pensamos que o... Eu, pelo menos, até falamos no podcast que alugaram o prédio para agradar o grupo do Caetano, pelo visto, não agradou, né? É. É, tem isso. É. Tem isso. É, mas então, né... Não sei se... Não, não estou criticando o PSDB. Eu estou dizendo que cada um tem seu estilo. Não, porque... Mas se o cara era do vermelho, a história dele era do vermelho, os dois, né? Sim. O prefeito e o vice. Sim. Eu já contei uma história para você do vice. Não sei se eu estou exagerando. Mas, quando teve a eleição suplementar, certo? O então prefeito saudoso, o prefeito Pascoal, não pôde... foi cassado, né? Ele terminou o mandato dele, né? É, mas não pôde assumir o... Porque foi cassado na reeleição. Sim. Teve a suplementar. Entrou pelaquela série e tal, e aquele negócio todo. Na série como intervina, né? Como intervina, por ser presidente da Câmara e tal, e teve a eleição suplementar. E o vice do Valmir narra a lenda, e eu fui testemunha de quem falou numa lanchonete aí, seria o Eduardo Vieira. Eduardo Boi. E o então cacique do MDB, né? Do então PMDB, impôs, do jeito e estilo dele, né? Claro, na reunião que houve lá, o falecido e saudoso Davi Tristão. E dois eram candidatos, né? O Eduardo Vieira, o então Chiru, que era vereador pelo MDB. Né? Sim. E eu sempre brinco. Então, o Eduardo Vieira, quase que foi perfeito de estar aí, né? É, mas agora tá como visto, tá próximo, tá chegando. Próximo, não vai fazer a mesma coisa, né? Tá chegando. Nem pôr, né? Pedro Paulo, já passamos seis minutos e trinta e dois segundos do nosso... Tempo. Hoje falamos um pouquinho de política, falamos um pouquinho de, né? Tentando buscar, tentando mostrar como é que é o panorama político da nossa Itaí, né? E vamos começar a mudar de assunto que tá enjoando, né? Vamos, vamos, vamos. Na próxima nós vamos falar sobre hortaliças. E flores. E flores. Até porque você falou a verdade, nós não gostamos de política. Não. Falamos porque é obrigação. É isso aí. Pedro Paulo, obrigado pela participação. Obrigado a você. Um abraço a todos. Valeu, meu povo. Obrigadão. Um beijo no coração. Tchau e até terça.